E a gente começa com a notícia urgente. A polícia acaba de fazer uma mega apreensão de droga em São Paulo. Entorpecente estava em meio a uma carga de material reciclável. O Abraão Ramos é quem traz os detalhes pra gente. Boa noite, Abraão. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a SBT News na TV. Realmente o resultado de um trabalho investigativo realizado pelos policiais do 2º Distrito Policial que logo fizeram a abordagem a esse motorista que vinha do Mato Grosso em direção a esta região da Grande São Paulo, Cotia. E os policiais acabaram por fazer a abordagem exatamente como nós estamos acompanhando neste vídeo. O exato momento em que os policiais civis fazem a abordagem. O motorista estava sozinho e essa abordagem aconteceu na rodovia Regis Bittencourt, na região de Juquitiba, aqui mesmo na Grande São Paulo. Nós vamos dar mais detalhes acerca desta operação que resultou na apreensão mais de uma tonelada de maconha. Vamos conversar com o delegado Marcos Vinícius, Marcos César, que é o delegado aqui do 2º Distrito de Cotia, delegado minucioso trabalho investigativo, que traz esse resultado exitoso. Sem dúvida, um trabalho já que ocorre há vários anos, sempre no combate ao tráfico de entorpecentes. Nós buscamos sempre atingir um alvo grande como foi esse de hoje. Já tivemos vários êxitos, graças a Deus, e graças a um bom trabalho dos nossos policiais. Sempre com o apoio também do nosso delegado seccional, nosso diretor, agora também com o nosso delegado geral e o nosso secretário também, doutor Nico. Assim, nós vamos conseguindo combater esse crime que é tão hediondo e atinge toda a nossa região. O delegado Marcos César é um grande prejuízo para o tráfico de drogas. Podemos falar em milhões de reais? Com certeza, né? Se você fizer a conta aí que uma porção, uma trouxinha, como eles falam, de maconha tem menos de um grama, nós apreendemos hoje uma tonelada, nós estamos falando aí mais ou menos na casa de 8 a 10 milhões de reais no varejo. Agora, com relação ao motorista, o que ele disse realmente a origem, o destino dessa carga, quanto ele iria receber? Ele se reservou calado, não quis prestar declarações aqui na delegacia até o presente momento e esteve acompanhado do advogado, mas quis permanecer calado, não quis prestar informações. Com relação à pesagem do entorpecente, tem uma equipe da Polícia Científica aqui no 2º Distrito Policial, já pode-se afirmar a quantidade apreendida? A primeira pesagem feita deu uma tonelada e 70 quilos. Agora, delegado, o que chama a atenção é a forma como esse entorpecente estava condicionado no caminhão. Nós vemos que é um caminhão de reciclagem, um caminhão que estava carregado com reciclado e, numa abordagem normal, seria difícil identificar esse entorpecente? É, realmente, eles apostam de que não vai haver uma fiscalização mais séria, né? Existe a nota fiscal da mercadoria, inclusive, né? Mas nosso trabalho já tinha essa identificação e, sem dúvida nenhuma, a princípio até ele negou aos policiais, no momento que ele foi abordado, de que ele estaria trazendo alguma coisa ilícita. Mas, logo que foi questionado, ele percebeu que não teria como levar essa história dele adiante. O trabalho da equipe aqui do 2º Distrito é um trabalho preciso. Os policiais já tinham informações de que realmente havia um entorpecente naquela equipe? Sim, o trabalho foi minucioso, como a gente sempre procura fazer, até porque nós, policiais, praticamente não podemos errar. E, assim, graças a Deus, dessa forma foi feito hoje. O que vai acontecer com esse motorista a partir de agora? Bom, ele vai passar pela audiência de custódia amanhã, previsto na legislação, ele foi autuado por tráfico de entorpecentes. E vamos aguardar aí o que vai ser decidido pela justiça. Agora, delegado, sobre a distribuição dessa droga, pela experiência do senhor, como é que seria, como é que ela seria, em que locais ela seria distribuída? Olha, geralmente o que ocorre é, eles param em um determinado local, para não chamar atenção, e alguns veículos menores, né, veículos, pode ser carros, encostam próximo ao caminhão e vão retirando a carga parceladamente. E aí, cada um sai para o seu destino. Então, Fernando, como nós vemos, é esse o resultado dessa operação exitosa, mais de uma tonelada de maconha, prejuízo de milhões de reais para traficantes aqui nessa região. Abraão, muito obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta aí para o delegado Marcos Vinícius, se a polícia já tem alguma pista em relação a quem seria o dono dessa carga, né? Você perguntou aí para que cidades ela seria levada, se já tem alguma informação de quem enviou ela, ou de quem receberia, se eles já estão atrás desses suspeitos. Ok. Delegado, o nosso apresentador Fernando Jordão está fazendo uma pergunta sobre o proprietário, podemos dizer assim, os donos dessa droga, a polícia está investigando, já tem pistas sobre eles? Ah, sem dúvida, a gente também tem as indicações, mas, obviamente, não podemos declinar no momento. É isso, Fernando. A polícia civil, os policiais aqui do 2º Distrito, vão continuar com essa investigação para tentar chegar a todos os envolvidos nesta quadrilha. É isso, Abraão. Muito obrigado pelas informações. Agradeça também, por favor, ao delegado. Agradeça também, por favor, ao delegado.